Oi, queridos alunos, aqui é o professor Joselias. Vamos à nossa segunda aula, aula número 2, sobre sequência de números triangulares. Sequência dos números triangulares. A sequência de números naturais, 1, 3, 6, 10, 15, 21, pontinho, 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 quer dizer, a sequência com esses números, é chamada de sequência de números triangulares. E o termo geral, a índice n, quer dizer, o inésimo termo da sequência de números triangulares, é calculado com essa fórmula, a índice n é igual a n que multiplica n mais 1 sobre 2. Esta é a fórmula do termo geral da sequência de números triangulares. É a fórmula do inésimo termo. Esta fórmula permite que você calcule qualquer termo da sequência de números triangulares. ela é consequência de uma soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, para você calcular qualquer termo, você pode usar esta fórmula. Se ele perguntar quem é o centésimo termo, aplique essa fórmula para n igual a 100. Se ele perguntar quem é o décimo termo, aplique essa fórmula para n igual a 10. Então, vamos fazer um resumo disso. Olha, sequência de números triangulares. É a sequência onde o primeiro termo é 1, depois o segundo termo é 3, o terceiro termo é 6, depois o quarto termo é 10, depois vem o próximo termo que é 15, depois vem 21, e assim prossegue, pontinho, pontinho, pontinho. A sequência com esses termos é conhecida como sequência de números triangulares. E o A índice N é o termo geral da sequência. É o termo geral dessa sequência. É a fórmula do nésimo termo. E você pode calcular o nésimo termo usando n vezes n mais 1 sobre 2. Essa é a fórmula do termo geral. A fórmula para calcular o nésimo termo. Você pode perguntar nesse momento, por que esta sequência é chamada de sequência de números triangulares? Pela seguinte razão. Veja essa figura. Aqui você tem um ponto. Aqui você tem um ponto. A seguir, você tem aqui, nesta figura, três pontos. Você tem aqui três pontos. A seguir, nesta figura, Você observa exatamente seis pontos. E na próxima figura, Mantendo o padrão, Você vai observar Exatamente dez pontos. E assim prossegue, Pontinho, pontinho, pontinho. Observe os termos. Um, três, seis, dez, O próximo vai ter quinze. E assim prossegue. Isso quer dizer que, Nessas figuras, As quantidades de pontos que formam esses triângulos, São os termos da sequência de números triangulares. Se eu te perguntar, Quem é o primeiro termo? Você responde que é um. Mas você poderia calcular usando esta fórmula. Por exemplo, o primeiro termo vai ser o A índice 1. Então, para calcular o primeiro termo, Você vai fazer o n igual a 1. Então, venha nessa fórmula, Faça o n igual a 1. Você vai ter o A1, Seria n igual a 1. N vezes n mais 1 sobre 2. Então, fica 1 vezes 1 mais 1 dá 2, Sobre 2. Corto 2 com 2. O primeiro termo é 1. Como você confere na sequência, O primeiro termo é 1. Se eu perguntar, Quem é o sétimo termo? Se eu perguntar, Quem é o sétimo termo? É o A índice 7. E para achar o índice 7, Você vai na fórmula, E vai fazer o n igual a 7. Vamos calcular o sétimo termo? O sétimo termo, então, seria, Venha na fórmula, faço o n igual a 7. N, n mais 1 sobre 2. Então, fica 7, Vezes 7 mais 1 dá 8, Sobre 2. Ah, 7 vezes 8 dá 56. Dividido por 2. Logo, o sétimo termo é 28. Que seria o próximo termo, né? O próximo termo, você já viu na aula anterior, Que era 28. Nós calculamos na aula anterior. Se eu te perguntar aqui, Quem é o décimo termo? O décimo. O décimo termo é o A índice 10. Para calcular o décimo termo, Você vai na fórmula, E faz o n igual a 10. Então, fazendo n igual a 10, Você vai ter o décimo termo, Como sendo, n igual a 10, Vai ficar 10, Que multiplica, O n mais 1, 10 mais 1, Dá 11, Sobre 2. Você corta o 10 com 2, Dá 5. Logo, o décimo termo, É igual a 5 vezes 11. O décimo termo, É igual a 55. Então, esta fórmula do termo geral, Permite que você responda, Qualquer termo da sequência. Veja o próximo exemplo. Exemplo. Qual é o vigésimo termo da sequência? 1, 3, 6, 10, 15, 21. Você observa que é a sequência de números triangulares. Então, solução. Temos aqui a sequência de números triangulares, Onde o primeiro termo é 1, O segundo termo é 3, Depois 6, Depois 10, Depois 15, Depois 21. E prossegue pontinho, pontinho, pontinho. Eu quero saber o vigésimo termo. Para achar o vigésimo termo, Eu vou usar a fórmula do termo geral, Que é n que multiplica, N mais 1, Sobre 2. E nesse caso, Vamos fazer o n igual a 20, Nesta fórmula. Então, calculando o vigésimo termo, Teremos o a20, Seria igual a, O n, O n é 20, Vezes n mais 1, Que vai dar 20 mais 1, Que vai dar 21, Sobre 2. Você pode simplificar. 20 por 2, Dá 10. Logo, O vigésimo termo, Será igual a 10, Vezes 21. E 10 vezes 21, O vigésimo termo, Será igual a, 210. Este é o vigésimo termo. 210. Então, Para calcular qualquer termo, Use a fórmula do termo geral. A n é n, Vezes n mais 1, Sobre 2. Sequência dos números triangulares. Teremos muitos exercícios interessantes, Nas próximas aulas. Eu espero que você tenha gostado, Se você gostou, Clique em curtir, Compartilhe com os amigos, E o que é importante aqui, É que foi feita, A aula foi feita com muito carinho. Bem, Eu desejo a todos, Uma boa sorte e felicidade, E até a próxima aula. Obrigado e até lá. É só días. E aí E aí E aí E aí Obrigado.